Empanada com massa de ricota, receita da Ana Maria Braga Receita super sequinha e bem saudável, uma ótima dica para sua dieta No Mais Você de hoje, a Ana Maria Braga ensinou a receita da tradicional receita de empanadas Só que com um truco especial, para você nunca mais esquecer essa receita E se você gosta de receitinhas assim, curta, compartilhe e se inscreva no canal Ingredientes 120 gramas de ricota ralada 100 gramas de manteiga Sal a gosto 165 gramas de farinha de trigo E recheio de sua preferência Pode ser carne moída com ovo cozido Presunto e queijo Frango desfiado 2 gemas levemente batidas com 1 colher de sopa de água para pincelar as empanadas Modo de preparo Em uma tigela, coloque uma xícara de chá de ricota ralada 100 gramas de manteiga e misture até formar uma pasta Transfira essa massa para uma superfície lisa e enfarinhada Com um rolo, abra a massa bem fina e corte discos de aproximadamente 10 cm de diâmetro Coloque uma porção de recheio sobre cada disco de massa Dobre ao meio em meia lua e feche apertando bem as bordas Numa assadeira untada e enfarinhada Coloque os pastéis Pincele gema batida com 1 colher de sopa de água E leve para assar Em forno médio Pré-aquecido a 180 graus Por 30 minutos Depois retire do forno e sirva em seguida Para rechear você pode usar o tradicional carne com ovo, frango, camarão ou algum sabor de sua preferência Quem não consome carne pode usar vegetais, queijo para rechear as suas empanadas E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Que aí você não perde nada do que eu postar por aqui Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Um abração e até mais!